Portugal é o terceiro país do mundo que mais está a vacinar contra a Covid-19 depois de cerca de 155 mil jovens terem sido inoculados nos últimos dois dias. O desejo é o regresso à normalidade e, por isso, mais de 155 mil jovens com idades entre os 16 e os 17 anos foram vacinados contra a Covid-19. Os números correspondem a cerca de 80% do universo elegível e, segundo o Task Force, mostram uma grande adesão por parte desta população. Entretanto, e desde a manhã do dia de hoje, que os centros de vacinação de norte a sul do país estão a receber estes jovens na modalidade casa aberta. Para usufruírem deste sistema, é necessário que cada utente acede ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado. Já quanto às cerca de 400 mil crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos elegíveis para a primeira fase de vacinação, mais de 159 mil já fizeram o agendamento. A vacinação vai decorrer para estas faixas etárias nos próximos dois fins de semana. O objetivo é que as segundas doses da vacina sejam administradas até o arranque do ano letivo. As inoculações deste fim de semana ajudaram Portugal a subir mais um lugar no ranking, sendo agora o terceiro país do mundo que mais está a vacinar. Neste momento, 65% da população tem o esquema vacinal completo e 75% tomou a primeira dose da vacina. Em declarações aos jornalistas, António Lacerda Sales garantiu que a vacinação já evitou milhares de óbitos e muitos milhares de internamentos e doença grave. Questionado sobre o comportamento de vários populares para co-coordenador da Task Force da vacinação, no passado sábado, o secretário do Estado Adjunto e da Saúde afirmou que a ciência e tudo aquilo que é a evidência científica disponível neste momento são as melhores respostas a dar aos negacionistas. Questionado sobre o comportamento de todas as vacinas,